Salve, salve galerinha, Hot Motors, tudo beleza com vocês? Tá aí galera, hoje vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer na Blazer, tá bom? De modificação ali, de suspensão, tá bom? Muita gente me perguntou o que eu vou fazer na suspensão dela, então eu vou estar explicando pra você Eu vou estar entrando debaixo dela ali, explicando pra vocês o que eu vou fazer na suspensão dela, tá bom? Mas antes, vai deixando aquele super like, tá bom? Comentando, compartilhando, mais importante, se inscreva e ativa o sininho pra receber todas as notificações Lembrando que tá vindo novidade no canal aqui, no próximo vídeo Ou nos próximos vídeos, vou estar falando o que tá vindo de novidade no canal Então, vamos lá, vou estar entrando ali de baixo ali agora, pra mostrar pra vocês Como que vai ser feita a inversão da suspensão Aí o povo pensa que eu vou virar o diferencial de cabeça pra baixo, mas não galera Vou estar tirando o diferencial, vou estar cortando os negócios nele, mudando de posição Vou fazer a inversão, o diferencial da Blazer é por cima da mola Eu vou estar fazendo ele por baixo da mola, pra estar erguendo A suspensão dianteira também eu vou estar erguendo, mas a suspensão dianteira vai pra outro vídeo Todo mundo sabe que tem regulagem aí, mas tem que fazer as modificações pra passar daquela regulagem Então, é coisa simples de fazer Mas querendo, não tem que ter tempo ali, tá bom? Deixa eu virar a câmera pra vocês verem o que que eu vou fazer aqui Então é isso galera, eu tô aqui debaixo da Blazer já Um pouquinho de sujeiro por baixo dela Acabei de tirar o step, que o step dela fica aqui embaixo, todo mundo sabe, né? E eu vou estar mostrando pra vocês como eu vou fazer a inversão do eixo dela Muito pouco pensa que eu vou tirar o diferencial e rodar ali ao contrário Pra poder colocar por baixo da mola Não, é feito um servicinho um pouquinho diferente, um pouquinho mais detalhado o serviço Então eu vou estar fazendo isso nela Muita gente erga a Blazer aqui no jumelo Aqui Só que, sei lá, eu não gosto desse tipo de modificação Eu já gosto de um tipo de modificação mais severa, né? Vou fazer, passar no caso o diferencial pra baixo da mola O original é por cima, tá vendo? E eu vou passar ele pra baixo da mola Vou estar mudando algumas coisinhas Tenho a intenção de colocar o 4x4 nela Até eu ia colocar eixo rígido na dianteira dela Mas depois pensei, consegui achar uns eixos aí Mas valor absurdo Então, mais pra frente Eu vou estar colocando o 4x4 nela Mas com o sistema original da Blazer Tá? Então aqui eu vou estar fazendo a modificação, galera Deixa eu ativar o flash aqui, ó Deixa eu ver um lugar que dá pra filmar melhor aqui A manguerinha do freio na reta aqui Já deu pra focar Aqui pra tá Pondo esse eixo pro lado de baixo do diferencial Galera, tá vendo essa partinha aqui embaixo? Aqui que é o que encosta na mola Aqui ela é tirada Eu tiro o diferencial fora, né? Primeiro arranco o diferencial inteiro fora dela Aí eu tiro, corto essa parte aqui certinho na solda E coloco pro lado de cima Aqui do... Do diferencial Aí fazendo isso daqui Eu posso Colocar o diferencial pro lado de baixo E essa peça aqui Ela vem pro lado de cima Encaixada no morcedor normalmente Ali vai estar o morcedor original Certinho Só que pro lado de cima E o eixo vem pro lado de baixo Então, querendo ou não Você vai erguer ali Nada a nada Uns 5cm Aí depois a correção Eu faço sim aqui no jumelo Dela, tá bom? Mas o jeito mais conveniente Que eu achei de fazer Que é o trilheiro faz, né? Ali tem muita gente que é só no jumelo Mas se for na gringa mesmo Eles fazem a inversão do eixo Pega essa pecinha Solda pela parte de cima do... Do diferencial E passa o diferencial pro lado Debaixo da mola Vai querendo não Eu erguei ali uns 5, 6cm Ou até mais Do... Do carro, né? Ali Esse diferencial meu Eu não sei se é Dana Ele não tem nenhuma marcação aqui Não tem nenhum símbolo Aqui eu tenho que dar uma averiguada Mas eu acho que ele vai ser Dana Porque é uma 6 cilindros original Manual Geralmente é Dana O diferencial O tanque dela Eu também tô pensando Se eu vou manter o original Se eu vou colocar um tanque Um pouco diferente nela O escapamento dela Eu vou estar Modificando também Ali, ó Sempre tem que aparecer uma moto Pra buzinar no meio do vídeo O escapamento dela Eu vou estar modificando Vai ficar um barulhinho gostoso O step Não vai ficar original Aqui embaixo mais Tá bom? O step vai pra outro lugar Mas é pra outro vídeo Vai ficar uma típica De off-road Ah, uma coisa O povo me perguntou Eu falei que eu ia mudar Se eu ia manter Os braços estabilizador Eu vou sim Vou manter esses braços estabilizador Nela, tá bom? Mantém Tudo, tudo, tudo Original Só muda a posição do eixo Na mola Aí é Fica pro lado de baixo Fica mais alto E todo mundo sabe Que o projetinho Que eu vou fazer ali Vai ser um projetinho Meio agressivo Agora nela ali Parte mecânica Eu já tô mexendo nela Vou fazer uns pouquinhos Logo, logo vai ter vídeo Pra vocês Vou tá melhorando Os freios traseiros Também dela Melhorando não, né? Vou tá fazendo Uma revisão completa Nos freios traseiros Dianteiros dela Olha, ele tem uma marcação Do chassi Do chassi do diferencial Vou tentar ver a marca Depois dele ali Então é essa modificação Que eu faço Pra tá mudando O diferencial Passa o eixo O suporte Da mola aqui Pro lado de cima Solda certinho E passa a mola Pro lado de baixo Aqui Fácil de fazer Não gasta Nenhum dia De serviço Vou tá fazendo Nossa, bati a costa Aqui Para choque E as rodas Eu falei também As rodas Eu vou tá mudando Deixa eu sair Debaixo do carro Aqui Então é isso As rodas Eu vou tá mudando Também Eu vou tá colocando Roda 16 nela Tá bom Vou colocar uns pneus BF de 16 nela Pra ficar um pouco Mais erguida E outra coisa Que eu vou fazer nela Também Vou colocar espaçador Vou jogar roda Um pouquinho Pra fora nela Tanto na dianteira Quanto na traseira Mais pra frente Vou colocar aqueles A largadora aqui Vai ser um projetinho Da hora ali O que que é A chave Tá vendo O que que era aquilo ali Galera Chave de roda Um dela A parte mecânica Ainda dela Tô mexendo aos poucos Tá tudo desmontado Aqui ainda Então a gente Pergunta da mecânica Da dela Fala que tô enrolando E tal Mas nessa crise Sabe que Ninguém Tem dinheiro Ninguém 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 Então vamos mexer No que pode Tô dando prioridade Pros serviços de fora Pras flanges Pros coletores Que eu fazendo a preparação Pras flanges Já tá à venda Todo mundo Quem quiser Pode deixar aqui Na descrição Então Tô dando prioridade Pra entrar um dinheirinho Pra tá mexendo nela Outra coisa Que eu vou mexer Bastante nela Também aqui É essa grade Dela Pronto Essa grade Que eu não vou falar Que eu vou fazer nela Vai ser totalmente Diferente essa grade O para-choque dela Eu vou tá mudando também E vai vir Bastante coisa Pra nossa blazona Que todo mundo Ficou conhecendo Pelo Pelo carburado Da vida ali Foi Uma das primeiras Tinha uma blazer Carburador de fusca Ali E logo comecei a fazer A minha Um projeto Total Sem injeção Arranquei tudo Tudo Não tem mais nada De injeção Os fios Estou escondendo Uso o carburador Distributor Distributor rei Inclusive O distribuidor meu Tá aqui Já mostrei Com você Várias vezes Mas não custa Mostrar mais um pouquinho A belezinha Do amigo Olha o tamanho Desse distribuidor Tem um distribuidor rei Motor vortec 4.3 Tá bom? Deixa eu virar a câmera Para vocês aqui Vocês viram que eu vou fazer A modificação Ali no No eixo da blazer Uma coisinha fácil De fazer Só que toma um pouquinho De tempo Tem que estar desmontando O diferencial inteiro Tirando fora da blazer Desligar a parte de freio Dela Depois colocar tudo de novo Regular a parte de freio Uma coisinha ali Que querendo ou não Toma tempo Então eu vou estar fazendo Essa modificação O motor ainda Igual eu falei para vocês Eu vou estar fazendo Aos poucos ainda O motor dela Ali Então eu vou estar fazendo Essa modificação ali De suspensão Ela vai erguer bastante Vou estar colocando os alargadores Em roda Vai um alargador Tipo um Largador cerca de 2 cm Na roda Para jogar a roda Um pouquinho para fora Porque vai erguendo Erguer ela Querendo ou não Você perde um pouco Suabilidade Então querendo ou não É bom sempre Alargar ela um pouco E com as rodas Que eu vou colocar E os pneus Que eu vou colocar Já para não correr o risco De pegar no chassi Dela também Ali Porque querendo ou não Uma roda mais larga Todo mundo sabe Olha o lugar Que não está pegando sol Querendo ou não Sabe que Pega na suspensão Pega no chassi Dela Então fica uma coisa Meio deselegante Os pneus Que eu vou estar colocando É um pneu bem mais grande Que o normal As rodas São a roda 16 O original são 15 Mas os pneus São grandes Então eu vou estar Colocando ali Vou estar mexendo Suspensão Escapamento Mas tudo Eu vou mostrando Para vocês aos poucos Aqui Por enquanto Eu só quis explicar Mais ou menos O que eu ia fazer Ali no No diferencial Para estar invertendo Ele Passando ele Para baixo Da mola Porque o original Ele é por cima Eu vou estar passando Ele para baixo Que é igual As maioria das camessas D10 C10 As Hilux São diferencial Para baixo Das molas Então as que eu vou estar Fazendo também Passando para baixo Ali Vou estar Mais para frente Colocando o 4x4 Eu vou estar colocando Eu ia colocar Com eixo rígido Mas você pega ali Um da engesa É caríssimo E ainda que não Você tem que colocar Esse passador maior Porque ele é mais estreito Que o da blazer Então eu vou estar colocando O 4x4 original Da blazer Que vai o diferenciador Ali embaixo E as duas Semi-eixo Para as rodas Ali Eu mudo a suspensão Dianteira Compre uma suspensão Dianteira original Da 4x4 E monta aqui É mais fácil Aí eu vou estar mostrando Também como vai fazer Para erguer a suspensão Original dianteira Passar do limite Ali Que tem que fazer Um trampinho de corte Ali Para estar passando do limite Que o original Todo mundo sabe Que é barra de torsão Com regulagem de parafuso Ali tem muita gente Antigamente Que usava para rebaixar E ela sortava o parafuso Eu baixava a frente Da blazer S10 ali E mudava Ali Colocava a calça No diferencial traseiro Para abaixar a traseira Ali Eu já não gosto Eu gosto Quanto mais alto Melhor para mim Então é isso Ficando por aqui Lembrando que O para-choque do Taurus Está chegando Tá bom O para-choque do Taurus Está Acho que hoje ou amanhã Por aí Todo mundo viu Que no outro vídeo Eu falei que eu tinha Batido o Taurus ali Então comprei A peça vindo de São Paulo Peça nova De estoque original Tá bom Não é peça usada não Então está montando No nosso Nossa não No meu Taurus ali né No V6 Ali que é o carro meu Que eu uso do dia A dia ali Carro que Foi um acidente Coisa que ninguém espera Mas Aconteceu de bater Aí Catei Procurei Procurei O O para-choque Não achava usado Achei Inclusive Achei uns usados Mas a maioria do povo Corta Porque o caso Vizinho da placa Eu não quero desse jeito Quero um para-choque Deixe a íntegra Aí eu consegui achar O original Em São Paulo Só tinha duas lojas Em São Paulo Que tinha Aí eu Acabei comprando Esse para-choque Teve um probleminha Na entrega Até quase Cancelou a venda Aí eles falaram Não Vou mandar um para-choque Já pintou um aqui Na Foi na segunda-feira Já está na cidade próxima Aqui hoje à tarde Ou amanhã cedo Já chega O para-choque do Taurus Para estar montando Nele ali E posteriormente Fazer o dianteiro O dianteiro Eu vou estar fazendo O meu eu estou recuperando Mas se alguém Aqui do canal Tiver um para-choque dianteiro Em ótimas condições Sem trinco algum Entre em contato comigo Também Nós podemos negociar Um para-choque dianteiro Tá bom? Então é isso Vou ficando por aqui Vídeo curto ali Só para mostrar Sobre a suspensão Da Blazer aqui E logo logo Vai ter mais novidade No canal Tá bom? Então é isso Tamo junto Não esqueça De deixar aquele super like Comentar Compartilhar É o mais importante Se inscreva E ativa o sininho Tá bom? É nóis Tamo junto Fui